Essa é uma crise diferente das que a gente sofreu no passado e diferente da que a gente está acostumado. Como sempre, a gente está preparado para crises que a gente acha que já sabia. Uma crise no mundo financeiro, uma crise subprime das hipotecas dos Estados Unidos, uma crise porque os mercados estão muito esticados, tem uma bolha. E isso estávamos o tempo todo olhando se tinha, se não tinha, estava exagerado. Obviamente, a crise vem de algo que é inesperado, de um problema na saúde, um problema de um vírus e, como disse o Armínio, é um choque de oferta. Ele nos leva a todos para casa, para se isolar, para a quarentena. Isso significa que a nossa capacidade de produzir, de gerar riquezas é comprometida. A expectativa é que, no nosso desenho, que as empresas voltem ao normal e, a partir desta normalidade, elas possam dirigir um pedaço das suas receitas para pagar essa dívida, que vai ser feita em termos também absolutamente subsidiados. Isso é a sociedade dando uma resposta para se autoproteger, para evitar desemprego, desalento, falências desnecessárias, etc. E por quê? Porque isso não foi obra de má gestão, de desleixo. Isso foi um asteroide que atingiu o nosso planeta. Vai ser uma recuperação em V. Vai ser uma recuperação rápida. Óbvio que a gente não vai compensar menos 10, menos 25 durante o ano. Lembrando que os mercados estão sempre olhando os anos seguintes, tanto para avaliação de Bolsa, como avaliação de capacidade de pagamento das companhias. Então, precisa ter um certo cuidado com isso tudo que está acontecendo. Eu não sou excessivamente otimista e também não sou excessivamente pessimista. E, de novo, eu me lembro de todas essas crises que eu mencionei aqui. A gente sempre achava que a coisa não tinha saída e que os danos que tinham sido causados eram irreparáveis. Sem dúvida, dessa vez, eu tenho a impressão que o quadro é mais complexo e vai exigir medidas muito mais fortes do que foram adotadas nas últimas crises. Mas eu acho que a gente tem capacidade para superar esse momento e vamos sair dessa. E o momento é de calma e de cautela, de nenhum tipo de risco excessivo. O que precisa, nesse momento, são políticas que dêem sustentação tanto as pessoas quanto as empresas para elas poderem até avessar esse período delicado. Quanto mais a gente conseguir dar suporte para as pessoas, para as empresas, menos a gente vai sofrer em termos do que a gente chama de produto potencial daqui para frente. Quando a gente sair dessa situação, eu acho que a gente vai sair diferente. A gente vai sair mais prudente, vai sair com uma certa relutância em gastar e consumir de forma desenfreada. Então, eu acho que o comportamento da sociedade toda vai mudar na medida que essa situação vá se desenvolvendo e a gente vá saindo da crise. Para mim, esse é um momento de solidariedade. Em tempos bons, o governo tem que acumular mais gordura. A gente tem que entrar, chegar na doença com saúde. Nós chegamos mais ou menos. Houve um avanço impressionante com relação ao buraco que nasceu lá em 2014, 2015. Mas acho que nós temos que ir além. Então, acho que na primeira oportunidade, nós temos que tratar de dar uma arrumada na casa, inclusive para ter dinheiro para desenvolver esse país, que é um outro tema. Mas o dinheiro hoje está mal alocado em muitas esferas.